Música Fortaleza conta em sua região metropolitana com uma malha ferroviária em Vitória Métrica constituída por dois espaços o sul Fortaleza Maracanãú o norte Fortaleza Calcaia e ainda o normal para o porto de Mucurito o DNH constrói conjuntos habitacionais as margens da ferrovia com previsão para 83 e uma demanda no período de pico de 25 mil passageiros por hora em cada índice a proposta para a malha futura acrescenta o anel de contorno ligando a linha norte e sul ao porto de Mucurito Música Trem da linha sul chegando no parque de professor João Felipe bastante congestionado com vagões cargueiros Música 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 Desembarque das 10 horas Faremos agora um passeio mostrando algumas cenas da região metropolitana de Fortaleza partindo da estação principal professor João Felipe em direção a Maracanãú Música Música Bifurcação sul-norte Música Via dupla Bifurcação Estação de Otávio Bonfim Música Trânsito Suburbano formado com carros metais os tipos Pidner Música 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 Passagem em nível da movimentada avenida Bizerra de Menezes Música Estação de Otávio Bonfim Música 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 ...de ação de Couto Fernandes, ao lado esquerdo, construção da segunda plataforma. ...em nível da Avenida João Pessoa. ...de ação de Parangaba. Daí sai o ramal do porto de Mucuripo. ...perigosas passagens em nível, dificultando o cruzamento dos trens. ... ... ... A invasão da faixa de domínio pelo asfalto deixou a ferrovia no canteiro central. ... 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 ...juntos de Ereixate com 10 mil casas em pado de construção. ...inal de Maracanãú. ...a garg, professor João Felipe, aí nós temos a manobra dos trens no terminal. ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora estamos na linha norte, primeira estação Álvaro EI. Construção de plataforma provisória. O que é isso? 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 Parada do Conjunto São Miguel. Destacamos a ausência de treinagem e laço de brita em todo trecho João Felipe Calcaia. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Embarque no trem das 6h30, na Parada de Jurema, sentido do trem, Calcaia, Fortaleza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL carros metálicos e de madeira no mesmo trem teremos uma entrevista dentro deste trem portaleza gostaria que o senhor dissesse a sua opinião sobre os trens atuais da refesa os trens da refesa eu acho que são um transporte para nós que vivemos em subú é um meio de transporte muito bom só que pela manhã ele viaja muito cheio acho que deviam ter um trem de meia e meia hora porque é melhor que eu sei de viajar de ontem eu sei de viajar de ontem o passagem já sai muito o cara pra gente, eu sei que mora meio distante pelo menos se eu, do jeito que eu trabalho no centro, se eu viajasse dessas quatro viagens durante o dia, quantaria que eu não ia gastar, né, vinte e seis cruzeiros, né é um pão esse trem, é barato, é muito bom ele acontece que precisa um policiamento para andar nos trens porque de vez em quando aparece gente cabeça lascada por causa de pedrada pode bater numa criança, matar uma criança, bate no velho que nem um dia desse bateu uma senhora velha já ligada e ficou lavada de sangue aqui dentro e tem pouco trem? tem pouco trem, era preciso, necessário que fosse mais porque o número de gente é grande e acontece de muita gente em pé às vezes a gente não pode nem descer da porta do trem e ameniza a situação desses carros que tá pouco, viu essas pedras que jogam nos carros furando a cabeça dos povos ameniza a situação, botar mais carros tudo isso é que nós pede se puder botar no domingo, é bom também no domingo o pessoal que vem pro Mucuri, pra essas partes tudinhas que o transporte de ônibus tá muito caro e aí o pessoal que vem pro Mucuri, pra que o Pai a cabeça, mas com as vezes o Pai também tem um pulos que vem pro mucuri e se escambe com os pulos que vem pra que a gente não perde a cabeça, mas com as vezes a gente tem um pulos que vem pro Mucuri e tem um pulos que vem pro Mucuri e aí A chegada do trem da linha norte no parque de João Felipe. ...em parte das sete horas. Há urgente necessidade de alocação de recursos para o desenvolvimento do trem suburbano da região metropolitana de Fortaleza, que deverá responder pelo transporte da população de baixa renda, talvez uma das mais carentes do Brasil. Legenda Adriana Zanotto ...mataforma provisória de Álvaro Eime concluída. Legenda Adriana Zanotto ... 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